Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre a atuação do governo federal no socorro aos municípios atingidos pelas fortes chuvas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O ministro ainda destacou a chegada das águas do Rio São Francisco ao semiárido nordestino. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal deve liberar 2 bilhões de reais para socorrer municípios atingidos pelas fortes chuvas, principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Na última semana, o município carioca de Petrópolis teve deslizamentos de terra e enchentes que deixaram um rastro de destruição e morte. O primeiro momento é o momento do acolhimento, o momento de cuidar das pessoas que foram desabrigadas e agora, num segundo momento, nós estamos fazendo liberação de recursos para a reconstrução dessas cidades. Há mais de 500 municípios no Brasil em situação da emergência. O ministro falou ainda sobre a conclusão das obras dos eixos leste e norte da integração do São Francisco, o que vai permitir levar as águas do Velho Chico até o semiárido nordestino, castigado pela seca. Até agora, a água chegou aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Com a conclusão de outras obras em andamento, será possível alcançar os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. É o início de um processo irreversível, porque a partir desse momento, aqueles estados passam a ter acesso a um manancial de água com regularidade e qualidade.